Bem, a 151 diz o seguinte, ele falou de um tronco reto de pirâmide de base quadrada. E aí ele quer saber quais figuras planas são formadas quando eu tenho um tronco de pirâmide. Se você não sabe o que é um tronco de pirâmide, eu não vou conseguir desenhar super bem aqui, mas ele é mais ou menos assim, com aqui sendo um quadrado aqui atrás. Dá para entender bem. Então aí você consegue ver que a gente tem, se eu desenhasse direito aqui eu teria um quadrado na base do topo e aqui teria a base de cima e aqui a base de baixo com outro quadrado. Então eu teria aí dois quadrados e cada face lateral é formada por trapézios que têm esses dois lados aqui de mesma medida e aí esses trapézios recebem o nome de trapézios isósceles. Então aí é letra C de Cláudio. C de Cláudio